O homem pode ser famoso no mundo inteiro Ter grandes amigos é muito dinheiro Mas quando morrer nada pode levar A multidão o levará até o cemitério Mas de lá pra frente o caso é mais sério Não terá ninguém pra o acompanhar Sabia que depois da morte segue-se o juízo Não se preparou quando era preciso Adorar a Deus e abster-se do mal Agora não adianta a prece nem a Ave Maria Irá aguardar para o último dia A condenação do juízo final O que adianta a riqueza e a muita fama Se aos olhos de Deus está jogado na cama Espiritualmente não enxerga a luz O que adianta a alta posição do homem Se o seu pecado dia a dia consome Fazendo ficar do santo e de Jesus O que adianta ter tudo que o mundo oferece Se tudo aqui mesmo um dia perece E ainda no inferno pode lançar Procure enquanto é tempo aceitar a paz Se morrer perdido não terá jamais oportunidade Para as suas almas Jesus Cristo é o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao céu antes que se decida Aceitá-lo e sempre obedece A Bíblia afirma que há dois caminhos eternos Um leva ao céu, o outro ao inferno Onde o bicho nunca irá morrer Será que depois de ouvir tudo bem explicado Continuarás na vida de pecado A salvação não te interessa Desculpe-me, não tenho nada como o teu viver Estou cumprindo ordem, é meu dever A salvação não te interessa 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 A salvação não te interessa